Olá, bom dia! Estamos mais uma vez aqui com você. O programa de hoje está recheado de preciosidades. Temos uma entrevista com o Erci Filho, que é chefe de gabinete do Ministério do Turismo, que vai falar sobre os projetos de concessões, inclusive do Parque do Jalapão, aqui no estado do Tocantins. Temos uma entrevista, no Onde Andará, com o ex-verador de Porto, o Dejaibe Aires, que irá falar sobre o dia em que quase ocorre uma tragédia dentro da Câmara de Porto Nacional. Só não ocorre ainda por força da ação do Bispo Dom Alano. E no final, uma homenagem do programa ao Maurício Dumumbuca, que infelizmente foi mais uma vítima da Covid esta semana no Tocantins. Bom, e agora a gente assiste a uma entrevista que o Luiz Armando fez com Erci Filho. Ex-prefeito de Dianópolis e atualmente chefe de gabinete do Ministro do Turismo. Erci, tudo bem com você? Tudo bem, Luiz. Erci, você já passou por seis ministros, não é? Então, em dois ou três governos, o que o Ministro do Turismo tem hoje para o estado do Tocantins e para o Brasil, Erci? Luiz, primeiramente a satisfação de poder estar sendo entrevistado aqui por um jornalista e um pensador político do Tocantins de referência, da mais alta qualidade, de uma amizade pessoal que nós temos. Um grande prazer poder falar com você. O turismo, Luiz, se fosse dado a ele a dimensão que ele tem, a retomada do processo econômico brasileiro depois dessa pandemia deveria ser via do turismo. Nós somos só 8% do PIB, enquanto o agro está em mais de 20%. Mas o turismo, a resposta é muito mais rápida e a resposta e a empregabilidade de pessoas da base, realmente. Então, o que o Brasil faz nesse momento, o que o Ministério do Turismo faz, é essa retomada. São esses protocolos, toda uma atração de investimento, no sentido de que o grande potencial que a natureza nos deu, seja realmente aproveitado e seja retornado em benefício para o nosso povo. Então, são obras estruturantes, grandes investimentos no Brasil afora. No Tocantins, especificamente, nós aportamos recursos entre 2019 e 2020 da ordem de 100 milhões de reais, algo bem representativo para o Estado. Agora, nessa pandemia, no setor cultural, nós aportamos os recursos num valor de 3 bilhões de reais para o Brasil inteiro e uma parte dela veio para o Tocantins, para os 139 municípios, que aquele artista, aquela pessoa de uma roda de capoeira, o poeta, o escritor, também foi beneficiado em função das contingências que impediram eles de trabalhar. Então, o turismo está fazendo obras estruturantes, mas também está fazendo a qualificação das pessoas. O FTO, Instituto Federal Tocantinense de Educação, dá um curso aos guias na área de línguas. A OFT, em Arraias, dá um curso também aos guias na área de atrativos naturais e da natureza. Então, são ações que, num todo, a gente busca dar ao Tocantins o potencial que esse Estado tem. Esse Estado é rico na agricultura, é rico em minério e é rico em turismo e belezas naturais. E Palmas, essa princesa que nós temos, de uma potencialidade turística muito grande, nós estamos fazendo aqui um trabalho através da PPI, que é a Parceria Público-Privada de Investimentos, estudo para a concessão do Parque Lajeado, que vai impactar diretamente a Palmas, e botamos entre as 10 capitais brasileiras, duas no norte, uma delas é Palmas, como destino turístico inteligente. Hoje, não se faz mais turismo sem estar conectado em informações, em assessoramento ao turista, em demonstração das potencialidades que existem, em facilitação para a vida do turismo, que Palmas é talhada para dar certo isso. Segunda-feira, nós já estaremos aqui conversando com os diversos segmentos, Prefeitura, Câmara e Trade, para fazer dessa cidade um destino turístico inteligente. É assim, você que é do Tocantins, da Gema, ali de Dianópolis, da cidade das Dianas, não é? A quem você atribui essa resistência aqui no Estado a concessões de parques de turismo, parques turísticos, parques ambientais? Olha, o momento é de concessão. O maior parque concedido no Brasil, hoje ele recebe 2 milhões de turistas a ano, que é o Parque de Iguaçu. Então é um case de sucesso tremendo. É só você olhar o entorno da comunidade que vive ali, o quanto elas são empregadas através da concessão daquele parque. O modo de se fazer essa concessão é que talvez não tenha sido a forma correta de início, para esclarecer aquela pessoa que está enraizada naquele local, o que é que estão querendo fazer da vida deles. Precisava de explicar as pessoas. Eu acho até que o governo já deu conta de fazer um pouco, trouxe aí o pessoal do BNDES, os prefeitos, e começou essa questão do esclarecimento. Porque se existe uma coisa que vai gerar riqueza ao Jalapão, ao Cantão, com seus 800 lagos, a outros parques nesse Estado, é fazer com que a concessão exista, mas principalmente a população local seja beneficiada. Não existe concessão sem ter o olhar, o viés de que tem que crescer junto à comunidade local. Isso é imprescindível. E turismo, Luiz, turismo é sustentabilidade. A pessoa, o empresário, qualquer um, que detiver uma concessão, ele mais do que ninguém vai zelar por aquela preservação, que é o patrimônio que ele tem. Então, se você quer preservar um ecossistema, um destino, faça dele um turismo sustentável. Faça dele, com que ele seja turisticamente acessível às pessoas, que ele vai ser preservado, porque aquilo ali é a riqueza que pode ser oferecida à população. Agora, se você é de turismo, você deve me der bem, né? Porque você já está há algum tempo no Ministério do Turismo, não é? Seis anos, meu amigo. Fui lá, levado pelo meu amigo Júnior Coimbra, que Deus o tenha, né? E aí, como você iniciou sua fala, já passei por seis ministros, estou no terceiro governo, dois desses ministros como chefe de gabinete. Tive que aprender, né? Turismo está no dia a dia das pessoas, todo dia. Você já assumiu o ministério já, não? Por cinco vezes já tive a oportunidade de assumir, em substituição, o ministro do Turismo. Mas, assim, diante desse ativo tudo, qual o seu projeto futuro? Porque a gente sabe que, já que você está trabalhando, você é um político, você é ex-prefeito de Dianópolis, você ainda está no MDB ou você está pensando em outros projetos aí? Porque a gente, o político quase sempre quer trabalhar mais e mais para a população. Eu tenho brincado, mas é uma coisa séria. Eu devo ser o político mais longevo no Estado, sem mandato. Porque o meu mandato é de 96, ainda em Dianópolis. De lá, já assumi alguns cargos no Detran, na Junta Comercial, Secretaria de Estado e agora no Ministério do Turismo. Eu acho, Luiz, sinceramente, que esse é um momento que eu tenho muito serviço a prestar ao meu Estado. Retribuí tudo o que esse Estado já me deu. E eu pleiteio, sim, de forma muito sincera para você, vou construir um projeto de assumir uma cadeira no Poder Legislativo desse Estado. Ser deputado estadual do Tocantins, com a minha vivência, com a minha experiência, com os conhecimentos que a gente tem, para fazer com que esse Estado, realmente, realmente, Tocantins tem muito, tem apanhado muito no decorrer de um tempo recente. A gente acha que precisa dar um rumo a esse Estado, de forma que o seu povo, a sua população, possa aproveitar das riquezas naturais que esse Estado tem. Esse espaço para as suas considerações finais. Olha, te parabenizar por esse programa. Eu vi na sua abertura a riqueza que é esse programa. Um programa que fala de coisas gerais, fala da cultura, fala de nossas raízes. É bem a sua cara, né? Você é um tocantinense da gema, que nos orgulha pela sua inteligência, pela sua capacidade. E eu conclamo a esse Estado que pense muito no próprio Estado. Pense no seu futuro. Deus foi muito promissor com o Tocantins. Ele deu riqueza de um agronegócio, que é uma fronteira que faz com que o Brasil, hoje, esteja na condição de onde está. Nós temos riquezas minerais nesse subsolo, incomensuráveis. E nós temos a beleza natural desse Jalapão, desse Parque do Cantão e da Linha Serra Gerais, ali no sudeste tocantinense, de uma beleza inigualável, patrimônio natural que nós temos. Um grande abraço. Muito obrigado, Erci. Fique aí com a gente. A gente volta já, já. E aí E aí E aí E aí